Fala pessoal, tranquilo? Tô trazendo pra vocês mais um vídeo aqui. Mentira! Fala aí galera, beleza? Aqui é o West Gameplay, trazendo pra vocês galera mais um vídeo aqui no canal do Samuel galera. E tô trazendo aqui uma gameplay rápida aqui de Warface galera, tá certo? Não sei se a gameplay vai ficar muito boa, mas vamos tá jogando aqui a introdução aqui, né? O modo mais fácil aqui. Eu vou colocar pra jogar aqui e quando... Nossa, eu tô aqui, aqui, aqui... Vou colocar pra jogar e quando carregar uma sala aqui eu volto, beleza? Vamos lá! E aí galera, já achei a sala aqui. Estamos aqui no avião, né? Pra começar a missão. Se tiver algum lag aí galera, é... Desculpa aí, tá certo? Mas... Tomara que não tenha nenhum lag, talvez tenha alguma explosão, assim, não tenha nenhum lag. Vamos lá, lembrando que eu não sou nenhum viciado, tá galera? Comecei a jogar semana passada. E o Emerson... Põe dois pro saco. Vamos lá. Morre diabo. Mais três. Eita, essa arma que eu tô aqui é uma bolada, hein diabo. Morre diabo. Eita porra, tô fazendo a limpa, cara. Cinco, puta que pariu. Eita. Porra, caralho. Eita, agacha. Caraca! Só eu, cara. Esse é o bichão mesmo, hein doido. Eita. Corre diabo ruim. Caraca! Ah, filha da puta. Tem um aqui, ó. Caraca, meus caras não estão fazendo nada, porra. Só eu. Puta que pariu. Olha o Snipe ali, velho. Ah, velho, eu tô nervoso. Olha o Snipe me atirando, cara. Puta que pariu. Pior que o som tá muito alto. Caralho, velho. Que merda. Eita. Vamos lá. Vamos lá em Brasildo. Tem um hatch, porra. Não é merda, cara. Sobe, sobe. Aqui, ó. Ah, cara. Morri, porra. Tem um médico aqui. Me ajuda. Vai, médico. Boa, médico. Caraca da puta, cara. Filha da puta, cara. Médico. Caraca. Dá meio que o médico aqui, ó. Valeu aí, velho. Bruna recarregou. Não, o Bruna recarregou minha munição, pô. Me viu o médico aí. Obrigadão aí, ó. É porque também, galera, estamos só em três aqui também, né? Os caras saíram da sala aí, cuzão. Agora vai agrair. Agora vai agrair. Cabeça, porra. Faz alguma coisa, porra. Doida? Caraca. Sobe, meu filho. Vamos lá. Melhor vem sim. Eita. Eita. Vai, caralho. Ah, velho. Que merda. Isso é hora pra carregar. Ah, velho. Morri de novo. Puta que pariu. Agora já era. Já era. Ficou só eu. Vou gastar moeda, cara. Vou gastar moeda. Puta que pariu. Vale gastar moeda por vídeo, né, galera? Então, vamos lá. Eu só tinha uma moeda mesmo e gastei por vídeo aí, ó. Da puta. Vamos subir aqui. Vamos buscar aqui. Caralho, velho. Avança e come, meu filho. Estou sozinho. Vamos lá. Vamos chegar no checkpoint. Mensagem no celular aqui pra atrapalhar. Vamos lá. O problema é esse agora. Merda, cara. Tomando tiro de sniper, cara. Caralho. Mais um aqui. Da puta. Vamos lá. Agora vamos reviver os carinhas. Vamos completar essa missão. Vamos lá. Checkpoint. Aí, ó. Reviver os carinhas, né, galera? Vale a pena. O vídeo aí. Vai ficar muito feio. Olha lá. Caralho, velho. Toda vez que eu vou pegar essa porra, essa pistola... É, caralho. Esse escudeiro aqui vai me derrubar, cara. Até de longe. Caralho. Tomando tiro. 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 Tiro da puta. Levanta, levanta. Vamos lá. Corre, meu filho. Vai. Ah, não vai dar conta, cara. Ficou só dois, galera. Pro final do vídeo aí. Que vergonha, cara. Rápido. Ah, aquele outro meu parceiro ali é um retardado também, cara. Puta que pariu. Tô resgando pra porra também aqui no vídeo, cara. Meu Deus, cara. Meu Deus. Tô sozinho, galera. Sozinho não vai dar, não. Que não vai dar, rapaz. Não vai dar, essa porra. Pior que eu nem tô vendo o outro checkpoint, essa porra. Vamos lá. Ah, merda. Acabou a munição. Recarrega, recarrega. Caraca, velho. Sozinho aqui no vídeo, ó. Vamos devagar, né, galera. Pra não machucar. Então, vou caro, então. Tem que tomar cuidado aqui. Ih, não vai dar. Ah, cara. Fudeu, fudeu. Merda, já era. Ah, velho. Puta que pariu. Não vai dar, não tem mais moeda. Aí, galera. Vocês viram aí, né, galera? Não deu. Mas, ó, ficou só eu e outro cara na sala aí. Puta que pariu. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Leu, até a próxima. Se inscreve no meu canal aí. Link tá na descrição. Valeu, um abraço pra todos com Deus. Valeu e... Fui! Tchau, tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma